No Inspiração de hoje, nós vamos unir duas ciências em uma única. Para falar sobre como você pode se motivar, trazer à tona a sua melhor versão e parar de sabotar, eu vou unir psicologia e neurociência. E para isso, eu trouxe uma frase do John Milton que diz o seguinte, a mente é um lugar em si mesma e em si mesma pode fazer do céu o inferno ou do inferno um céu. O que isso quer dizer? Quer dizer que nada é o que é, até você com a sua mente atribuir a isso um significado. Pesquisas da psicologia apontam que pessoas que conduzem a sua vida com uma atitude mental positiva tem mais chance de ter sucesso e qualidade de vida. E o contrário também é verdadeiro. Eu te pergunto, você quer ser uma pessoa de sucesso, que tenha qualidade de vida? Quantas pessoas têm o sonho de passar no vestibular, entrar numa faculdade ou começar a trabalhar numa multinacional ou conquistar aquele cargo tão desejado? Quando ela conquista, ela começa a se deparar com a pressão. E ao se deparar com a pressão, tudo pode mudar. Por exemplo, ela pode começar a reclamar que é muito puxado, que é muito difícil. Isso pode gerar ansiedade. Isso pode gerar até mesmo depressão. E aí eu me lembro de uma história, de uma palestra de um pesquisador chamado Shaw Enchor que ele conta o seguinte, que uma vez ele foi fazer uma palestra numa escola de periferia e pra gerar conexão com as crianças, ele fez uma pergunta quem é que gosta de fazer dever de casa, gosta de fazer tarefa? E pra surpresa dele, 95% das crianças ergueram a mão. E ele ficou surpreso, como assim? Eu achei que eu ia gerar conexão com essas crianças por não gostar de fazer dever de casa. O ponto é que aquelas crianças, por terem uma condição tão difícil de ir pra escola elas se consideravam privilegiadas por ter dever de casa pra fazer e não estarem na rua. E aí eu quero chamar a sua atenção pro quanto a nossa percepção da realidade pode alterar a nossa experiência com a realidade em si. Será que o seu dever de casa, você tá vendo ele como algo negativo? Será que você hoje ter conquistado o seu sonho? Mas óbvio, está sofrendo a pressão que você tem que realizar aquilo. Você tá vendo como algo negativo? Ou será que você está aproveitando e vivenciando essas conquistas da sua vida? Pense nisso. Hashtag valor e compartilha esse conteúdo pra que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento da psicologia aplicada à vida. Compartilhou? Manda pra mim aqui contando que eu quero te agradecer. Manda pra mim aqui.